Grupo de Pesquisa UFMG, CHEPAS, Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde. O grupo foi criado em 2017 com o objetivo de favorecer pesquisas e práticas voltadas para análise do ambiente alimentar e saúde em diversos grupos populacionais. Líderes, Larissa Loures Mendes e Milene Cristina Impessoa. Temos quatro linhas de pesquisa, sendo elas ambiente alimentar, análise do consumo alimentar e estado nutricional de populações, determinação ambiental do consumo alimentar e estado nutricional e políticas públicas e programas envolvendo o ambiente alimentar. Entendemos que o ambiente alimentar diz respeito a todo o ambiente físico, econômico, político e sociocultural coletivo com oportunidades e condições que influenciam as escolhas alimentares das pessoas e o estado nutricional. Nesse sentido, trabalhamos com algumas das dimensões do ambiente alimentar. O ambiente alimentar do consumidor, o ambiente alimentar comunitário, ambientes alimentares organizacionais, principalmente escolas e hospitais, e o ambiente alimentar de informação. Mais recentemente, também estamos trabalhando com a temática do ambiente alimentar digital. Também trabalhamos na concepção de que o ambiente alimentar faz parte de um sistema alimentar, entendendo que o ambiente alimentar é a interface do consumidor com todo esse sistema alimentar. E também temos um projeto de intervenção relacionado à obesidade infantil com o objetivo de entender os múltiplos componentes associados à obesidade. O GEPAS conta com a parceria de oito universidades federais e duas universidades internacionais. O Centro de Investigação de Antropologia da Saúde da Universidade de Coimbra e o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim. O grupo é também parceiro da Prefeitura de Belo Horizonte e da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Atuamos também em ações de advoca-se voltadas para a promoção da alimentação adequada e saudável e para a regulamentação de cantinas escolares. E, além disso, o GEPAS realiza algumas ações de extensão. Uma delas é a divulgação de todas as nossas atividades por meio do nosso Instagram, e promoção de cursos, eventos e divulgação de atividades de interesse científico relacionados ou não à temática de ambientes alimentares para a comunidade interessada. Juntamente conosco faz parte da equipe do GEPAS de professores a professora Bruna Vieira de Lima Costa, a professora Paula Martins Horta e o professor Rafael Moreira Claro. Todos também do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG. Atualmente, somos cerca de 50 pessoas no grupo, dentre professores, alunos de iniciação científica, extensão, mestrado, doutorado e membros externos da UFMG. Para saber mais, acesse o Instagram do grupo arroba GEPAS UFMG ou envie um e-mail para www.gepasufmg.com 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 O que é isso?